Agora vamos falar de um assunto bem mais leve. Você sabe quem inventou a lâmpada? Quem descobriu vacinas importantes como a que previne a paralisia infantil, por exemplo? Essas respostas e muitas outras vão ser apresentadas pela Porto da Pedra no Carnaval 2009. É, a caputinha vermelho e branco de São Gonçalo vai contar a história dos grandes gênios da humanidade e as suas descobertas. Chegou a hora da coluna Enredo e Samba com Sandra Moreira. O enredo é diferente, a começar pelo nome. Não me proíbam criar, pois preciso curiar. Sou o país do futuro, tenho muito a inventar. Curiar e o que vem a ser curiar? Ser curioso, observar, olhar, procurar. As grandes invenções, os gênios da criatividade, a curiosidade que leva ao saber e o futuro da educação, tudo isso e mais um pouco estão no Carnaval de 2009 da Porto da Pedra. O carnavalesco Max Lopes buscou inspiração nos grandes gênios da criação. Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Bipaster, Oscar Niemeyer, Einstein, Santos Dumont. Quem inventou a lâmpada, quem inventou o telefone, quem inventou isso, quem inventou aquilo? Nós vamos fazer uma alusão a isso tudo. A Grambel, a Heisen, a Copérnico, entendeu? Então é um tema extremamente cultural mesmo. Quando desenhou esse museu, com jeito de nave espacial pousada sobre uma bela paisagem, um dos nossos maiores criadores, o arquiteto Oscar Niemeyer, disse que a beleza também tem a função de surpreender. E é isso o que a Porto da Pedra quer fazer na avenida. O Porto da Pedra e não vou me calar Eu sou curioso e quero saber Se é bom para o mundo, se vai melhorar É proibido porque Sou Porto da Pedra e não vou me calar Eu sou curioso e quero saber Se é bom para o mundo, se vai melhorar É proibido porque A luz, a luz, a imaginação Acende o coração e o leva a curiar Buscar o momento de ver No tempo do saber Desejo de criar É sempre assim O proibido traz a solução Do início ao fim Do paraíso à tentação Meu tigre mostra ganha nesse jogo E vemos como a cama da evolução Vambora A esperança e o amor O que envia do meu ser A imagem do meu criador Um grande painel É arte Eu traço aqui o céu É um estandarte E lá do céu vem o cinzeu Da perfeição Renascimento Da esperança Um grande painel É arte Eu traço aqui o céu É um estandarte E lá do céu vem o cinzeu Da perfeição Renascimento Da inspiração O mundo será amanhã Que Deus me permita Ter só alegria Aos cavaleiros A decisão Tenha paz e a razão Redenção da fria O homem sonhou E o dia flou Do gênio ainda mais É uma nova invenção Criança Um Brasil de esperança O mundo precisa Dessa salvação O corpo da fé Dessa salvação